Faltando uma semana para o Carnaval, o Shopping Boulevard já está com atração. Acontece nesta semana o pré-bailinho de Carnaval nos dias 15 e 16 com entrada gratuita e aberto para toda criançada. A gente, para receber detalhes, vai conversar com a gerente de marketing do Shopping Boulevard, Camila Carvalho. Camila, mais um ano se repete essa atração, não é isso? Vamos começar falando do pré-bailinho que acontece essa semana. Então, a gente está bem animado. É o segundo ano que a gente repete o pré-bailinho. O bailinho de Carnaval no Shopping já é uma tradição, a gente já faz desde o início do Shopping. E a gente está animado com a programação, que conta com muita brincadeira, gincanas, bandinha de marchinha de Carnaval. Vai ser bem legal. Então, a criançada pode vir fantasiada de toda maneira, os pais também aproveitarem esses dias. Com certeza. Vocês que já têm programação para o Carnaval, não deixem de aproveitar o pré-bailinho. E falando em Carnaval, a gente vai ter esse pré-bailinho, mas na semana do Carnaval, muita gente viaja. Mas quem for ficar pela cidade, tem a opção também do Shopping. Porque o Shopping vai estar aberto nos dias 22, 23 e 24 com o baile de Carnaval do Shopping Boulevard, não é isso? O bloquinho para a criançada. Sim, o Shopping fica em horário especial de Carnaval, mas está aberto aí todos os dias. E no dia 22, 23 e 24, teremos aqui o tradicional bailinho de Carnaval no Boulevard. O que a criançada pode conferir? Os pais devem estar presentes também, não é isso? Isso. O bailinho funciona dentro do Shopping, mas é um espaço aberto, é um espaço gratuito. Então, é para a família estar curtindo em conjunto, né? A gente pode dizer que durante, tanto no pré-bailinho, quanto no bailinho de Carnaval, das 14 às 16 horas, como que é a localização para que os pais entendam o local que vai acontecer? É, e fica perto da, fica na verdade logo na entrada do estacionamento que dá acesso ao cinema, né? Então, está bem fácil de encontrar e pode preparar aí os confetes que a gente vai brincar. Muito obrigada pela sua participação no jornal. Então, é isso. Essa semana, 15, 16, das 14 às 16 horas, acontece o pré-bailinho de Carnaval aqui no Shopping Boulevard. Já na semana do Carnaval, quem estiver por campus pode trazer a família, a criançada vestida de fantasia, para aproveitar o balinho de Carnaval do Shopping Boulevard. 22, 23 e 24 de fevereiro acontece aqui nesse espaço. Está todo mundo convidado, entrada gratuita, vale a pena conferir e cair na folia da melhor forma que quiser. Você é o nosso convidado. O nosso convidado é o nosso convidado.